É pra gravar? É pra gravar? É pra gravar, pra mandar pra quem? Fracote, hein, pai! Fracote! Fracote! Tá gravando aqui o fracote! Vai, bora! Vai, Thiago! Falou, Thiago, tô com medo! Ó, bradoca! Olha, galera! Olha o bradoca ali, ó! Olha ele ali, ó! É ele mesmo, porque ele tá escuro aqui! Né, galera? Olha ali no sol! Olha ele lá! Escreve no comentário! Que o bradoca tá difícil! Esse bradoca! Melhor escrever no comentário! Entendeu, galera? Escreve no comentário! É o bradoca! Escreve no comentário! O bradoca ali! Se eu te escrevo no comentário! Ó, o bradoca ali, ó! Ali o bradoca ali caindo! É ele! Ele ali, o bradoca! Ali, vai ficar atrás de mim, não! Já que tu vai atrás! Vai lá na frente! Vai, Thiago! Vai, Bradoca! Vai, Thiago! Você vai aí também! Vai atrás também! Vai atrás? Não pode ir na frente, não! Não pode ir! Vai lá! Vai! Tu vai aí também, Thiago? Atrás? Boa! Ainda bem! Gente, o bradoca tá difícil de colocar aqui! Ai, que difícil, o bradoca! Ele tá ali dentro, o bradoca! Vai, Thiago! Ó, o bradoca! Ó, o bradoca ali! Abaixa o vidro, Thiago! Abaixa o vidro, que ele vai fazer aquele negócio! Gente! Eu mostrei aí, Thiago, o bradoca! Ali, gente, o bradoca ali, ó! Ali, galera! Tchau, galera! Eu vou cortar o vídeo! Valeu! Pum!